Música Sempre fiel sim a ti nós seremos Por tua graça, ó Cristo Senhor Sempre fiel sim por ti lutaremos Sob teu perdão, ó Jesus Salvador Sempre fiel irmãos, irmãos sejamos Sempre fiel a Cristo Jesus Que até a morte por nós prosseguiu Ele libertou-nos morrendo na cruz Por te viver, ó bendito Cordeiro Quem não deseja ser, te conhecer Quem que se diga cristão verdadeiro Pronto não esteja por ti a sofrer Sempre fiel irmãos, irmãos sejamos Sempre fiel a Cristo Jesus Que até a morte por nós prosseguiu Ele libertou-nos morrendo na cruz Mas Salvador, quão fraquinho nós somos Como podemos deixar de cair Se por ti mesmo guardados não formos Quem até a morte por nós prosseguiu Quem até a morte te pode seguir Sempre fiéis, sim mesmo até a morte Sempre fiéis, tomemos a cruz Eis a divisa que a nós nos pertence Aos libertados por Cristo Jesus Que até a morte por nós prosseguiu Quem 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 até a morte por nós prosseguiu E aí Que até a morte por nós prosseguiu